O mais importante é o seguinte, saber fazer uma boa marcação, saber posicionar um take, saber posicionar um stop, saber trabalhar com um subciclo. Se você não tiver um ritmo operacional, você infelizmente vai entrar na forma aleatória. Oi, 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 oi. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês e você não tá sabendo? Eu vou te avisar, você tem que se inscrever nesse canal aqui, senão o bicho vai pegar pro seu lado. Eu vou largar vocês aqui, vou deixar vocês off, tô falando sério. Se inscreve no canal, se inscreve aí, ajuda o Marcelo a chegar a um milhão aí de inscritos aí. Eu quero ganhar minha placa no YouTube e eu quero viver de AdSense. Se inscreve aí, comenta, pega o dedo do teclado aqui, ó. Qualquer coisa aí, comenta, qualquer coisa aí, só pra o algoritmo disparar nós aí. A gente tá preparando muita coisa com muito carinho pra vocês. 7, 8, 9 e 10 de agosto. Vou repetir, 7, 8, 9 e 10 de agosto. Eu vou tá ministrando aqui nesse canal o maior treinamento sobre gráfico da história desse país. Pra quem segue o meu canal já faz um tempo sabe que o nosso conteúdo sobre gráfico é o melhor da história desse país aqui, não tem igual. E nesse evento eu vou tá ensinando vocês a uma adaptação da FireMate pra M1. Uma modulação da FireMate pra M1, o que eu chamo de FireMate Scalper. Eu vou tá te ensinando não só a operar o M1. Muita gente gosta do M1, muita gente gosta de operar o M1. E assim, eu vou tá te ensinando não somente a operar o M1 da forma mais correta possível, mas eu vou te ensinar a literalmente ser um atleta da mente e fazer parte ali dos 5% que ganham no mercado. Então o meu objetivo nesse treinamento não vai ser só ensinar gráfico, mas sim te ajudar a ter uma nova fonte de renda em dólar. Porque hoje é muito importante ter essa renda em dólar, o Brasil tá uma merda, gasolina tá caro, tá tudo caro, mercado tá tudo muito caro. E quando você rentabiliza em dólar, a coisa acaba ficando um pouco mais fácil pra vocês. Pra mim já faz tempo, porque eu já ganhei dólar faz tempo e pra mim não faz tanta diferença assim. Se tá ruim, tá bom, pra mim tá sempre a mesma coisa. E essa vantagem que eu tenho na minha vida é justamente por rentabilizar em dólar. Então é isso que eu vou tá te ajudando nesse treinamento do dia 7, 8, 9 e 10 de agosto. E você, pra não perder nada, clica aí no link aí embaixo, clica no link, vai lá no nosso e-mail, responde a pesquisa do Marcelão lá, pô. Responde a pesquisa, né, favorita o e-mail, tira, se tá indo pro spam, não deixa pro spam. Vai lá, coloca como e-mail confiável pra ver se vai pra caixa de entrada. Joga essa pô desse meio na caixa de entrada, força ele pra caixa de entrada, tira do spam. Pra não perder o evento e não perder tudo que a gente tá te proporcionando. Tá rolando um esquenta já, então você entrando agora no e-mail, você vai pro nosso portal do aluno. Lá no portal do aluno tem um site lindo lá, que é o nosso esquenta, com aulas e aulas e aulas pra você se preparando. Você vai receber também nosso PDF, enfim, tem muita coisa rolando e você não pode perder. E pra você não perder, é só clicar aí, beleza? Hoje é o seguinte, galera, acho que a gráfica é minha, que vai se operando de tudo, do que vai operar que tem louco, vai ter mil ordens por dia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? As quantidades de ordens que você vai poder abrir, quantas ordens por semana, qual é a quantidade de ordens que você deve abrir, o quanto que você pode abrir, o risco que você pode colocar na operação, enfim. O gráfico M1, ele te proporciona isso, né, cara? Toda hora dá entrada. Toda hora vai ter uma entrada, toda hora vai ter uma operação. A gente vai aprender nesse treinamento vários tipos de operação, tá? Não vou estar focando só em uma. Eu vou estar mostrando várias possibilidades pra vocês. Como já é característica dos meus treinamentos, eu sempre mostro várias possibilidades, ó, falando A, pode operar sim. Falando B, tem isso aqui. Falando C, olha essa operação aqui. Falando D, e por aí vai, né? E isso, tem muita gente que assimilha isso muito bem, aí escolhe um tipo de operação, aí segue a regrada. E tem aquele cara que é meio zoeira da cabeça, que esse cara sai operando de tudo, de forma desorganizada. Ele opera a qualquer paridade, né? Ele só senta no gráfico de manhã e só opera de qualquer jeito. E não é por aí, tá? O mais importante é o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer agora é aprender a estratégia que eu vou ensinar pra vocês. Muita gente já conhece a Saimate, vai ter facilidade pra aprender lá. O que é aprender a estratégia? Saber fazer uma boa marcação, saber posicionar um take, saber posicionar um stop, saber trabalhar com um subciclo. Aliado a isso, é importante você ter uma coisa básica. O ritmo operacional. Se você não tiver um ritmo operacional, você infelizmente vai entrar na forma aleatória. Você vai tá operando de forma aleatória. Então isso vai acabar atrapalhando um pouco a sua consistência. Mas Marcelão, como é que eu não opero de forma aleatória? É um passo. E por último é o seguinte, né? Se proponha a seguir isso por um tempo. Você já viu dieta de dois dias? Não tem, mano. Quer perder 50kg? Come que nem um porco. Quer perder 50kg? Três dias? Não vai perder 50kg. A não ser que você entrar na faca lá, tomar uma facada e corta metade, corta 40kg de banho e vai ficar magro mesmo. Agora, é a mesma coisa dieta. Mercado. Você tem que se propor a seguir o ritmo por um determinado período de tempo, né? No meu caso, eu sigo pra minha vida toda. E no seu caso também, pô. Você vai operar por quanto tempo? Então, esses novos bons hábitos, você vai ter que começar a trazer pra você. Eu vou mostrar algumas simplicidades aqui pra vocês. Só entender. O foco da aula de hoje não é massacrar o gráfico, que nem vocês estão acostumados. Mas eu vou passar algumas visões aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo. Um exemplo besta aqui, clássico. Vamos imaginar aqui, que a gente estava aqui no M1 e tal, aí o cara foi lá e viu o canal de referência aqui. Não é a região aqui e tal. Não estou preocupado em mapear a gráfica. Eu estou só preocupado em mostrar algumas situações aqui. Imagine que aqui tem um canal de referência, aí tinha uma zona neutra aqui. Você viu a tendência de alta, né? E você tem aqui já um canalzinho de referência com zona neutra. Vamos imaginar que você meio que já bateu o olho, já traçou o canal, tudo desenhadinho, né? E você definiu fazer uma entrada. Definiu aqui pra executar uma ordem aqui, ó. Pá! O mercado caiu ali, 163 pontos, né? Que é ponto pra caramba. E você já mapeou. Pronto. Você já olhou ali e falou, pô, tem aquela de tensão na neutra. Automaticamente, você também tem uma média de quanto de lote você vai poder botar nessa ordem. Vou fazer uma média aqui no Inversal, tá? E até uma média que eu indico pra geral, que é uma média que não vai quebrar a sua conta. Se você tiver pelo menos aí, 300, 200 dólares pra cima, 300 dólares, eu diria que o mil é o sonho encantado, né? Mil é... Fantástico. 500 dólares vai. Vai operar, não vai quebrar a conta não. Só sou burro. 300 dólares também não vai quebrar quanto? Só se for burro. 200 dólares também, só se for burro. Aí 100 dólares pra baixo, também não vai quebrar. Mas também... Já é meio estranho, entendeu? Mas dá. Mas também dá, ok? Então primeiro você tem que ter essa noção. Tendo essa noção, você já consegue meio que entender, porra, em cima do que eu tenho, quantas odds eu vou abrir por dia. Então 0,10 é um lote pra mim, que no SHA-USD, por exemplo, Eurodora, que ele vai começar a te proporcionar ganhos palpáveis, com uma baixa exposição. Entende? Por exemplo, uma operação como essa aqui no SHA-USD, ela te daria uma média, aí puxando aqui um pouquinho pra cima, de 100 pontinhos. Não botaria 105 pontos. E isso te daria 0,10, porra, 10 dólares e 50 centavos. 10 dólares e 50 centavos. Se der muito ruim, se der merda, se der stop, 10 dólares e 50 centavos. Ou seja, pra uma conta de 300 dólares, você tem que errar muito pra... pra devolver a sua conta. Você tem que errar muito. Você tem que estar operando muito errado. E aí é fácil saber que você tá operando errado, porque eu vou te ajudar no treinamento. Eu vou te mostrar o caminho certo. E você vai saber o momento que você tá operando errado. Então, vigiar isso é muito importante. Então, por exemplo, se você bate uma média, aí você fala, porra, não dá pra operar aleatório. Então, você já sabe que você vai operar ali a 0,10. E você fala, ah, eu vou buscar aqui, todo dia, eu vou buscar duas ordens com take aí, de dois níveis. Então, você tem ali duas ordens. Tem que deixar pro santo, né? Matematicamente, calculado. A FireMate é isso, né? Matematicamente calculado aqui, tá vendo? E deixando pro santo. Isso aqui vai te dar um take, mais ou menos, no dia, de 153 pontos. Se você operar 0,10, isso aqui daria 15 dólares. Né? Porra, 15 dólares? Convertendo aí, pra 5,40, que tá o nosso dólar hoje, 15 dólares, vezes 5,40, isso vai te dar 81 reais. Se você tem a média de abrir duas ordens por dia, isso vai te dar uma média aí no dia de 162 reais por dia, com uma conta pequena. Então, você já tem uma média. Primeiro, é aquilo que eu sempre falo, né, cara? Escolhe a meta, né? Qual que é a tua meta? É uma ordem por dia? Buscando take ali, de um nível, ou de dois? É uma. Então, segue uma frequência. Um, dois, três, quatro, mesmo que for, abrir essa ordem, parando. Vai operar duas ordens por dia? Segue uma sequência e para. Porque aqui você já tem mais ou menos uma média do quanto você pode ganhar e o quanto que você pode perder se o mercado volta contra. E basta olhar para uma tendência que você vai perceber que o mercado não fica voltando contra. Ele volta ali dois níveis na zona neutra e tá aí. Quando ele volta dois níveis de baixo, ele volta para reverter mesmo ou para corrigir, né, de uma forma mais forte aquela onda anterior. Mas quando ele corrige de uma forma mais forte, ele perde dois níveis. Canal de referência com zona neutra. Isso é um padrão que a gente fica de olho. Então, assim, o passo agora é conhecer a técnica, né, e definir quantas operações você vai fazer por dia. Mas se eu quiser abrir cinco, dez ordens por dia, óbvio que você pode. Eu vou estar te ensinando no treinamento que você pode desde que o mercado colabore com isso. Porque, por exemplo, se eu tô marcando aqui, por exemplo, vamos supor que eu marquei aqui canal de referência aqui no M15 e aqui eu tenho uma zona neutra. Aí eu fiz aquela expansão canal de referência com zona neutra pra cima. Fiz a expansão do canal lá pra casa e aí você vai ficar atento nessa tendência de M15. Ah, o mercado tá rompendo essa linha? Pô, eu tenho venda lá no M1. Ah, o mercado chegou aqui, ó, e tá voltando dois níveis? Eu tenho uma compra lá no M1 aqui em cima. Ah, ele chegou aqui, só que lá no M1 voltou dois níveis. Eu tenho uma venda. Ah, ele entrou pra dentro da zona neutra? Eu tenho uma possível compra. Ah, ele tá rompendo 50 ou tá chegando aqui no 50 e lá no M1 ele rompeu dois níveis. Possivelmente uma venda. Ah, não sei o que, mas vai depender muito de que. Qual é a sessão que você vai operar? Ah, eu vou operar Nova York. Mas não, beleza. Ah, eu vou operar Londres com Nova York. Ok, tá tudo certo. Os dois tá certo. Vamos imaginar que você vai operar Londres com Nova York. O que é o que eu faço? Abriu Londres. Fez a marcação ali de abertura e tal. Aonde que Londres abriu? Ah, abriu perto, o preço tava perto do canal de referência. Só que aí o mercado foi e voltou dois níveis. Lá no M1 pá, 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 voltou dois níveis no M1 e fez uma compra. Perfeito. Fez uma compra. Então você já fez uma compra. Bateu o take daquela compra. E aí você tá ali louco pra abrir uma segunda ordem que sai de uma... Ó, se for pra abrir e fechar a ordem rápida é melhor não ter saído a primeira. Imagina, você acabou de sair de uma ordem e você sai correndo pra abrir outro e você acabou de sair de uma ordem comprado, pegou o take e entra comprado de novo. Não faz sentido. Porque era mais fácil tu ter ficado comprado na primeira ordem. Já tava no 0x0 mesmo. Pra que que vai correr o risco de abrir uma segunda ordem e tomar stop? Sendo que já era pra você tá comprado na primeira, surfar um pouco mais e travar no 0x0. Então a questão aqui no dia é o seguinte não operar né, de forma aleatória. Então a gente vai perceber depois que você bateu o primeiro take percebe aonde que foi aquele take. Qual é a região do M15 que o mercado vai tá próximo. Ah, ele tá chegando no M15 testou resistência aí lá no M1 voltou dois níveis. Aí você pode fazer uma segunda ordem. Fez a segunda ordem bateu o take da segunda ordem ou não mas bateu o take aonde? Qual a região que o mercado tá? Ah, tá perto de 50. Será que compensa comprar e vender aqui? Eu vou te ensinar no treinamento. Ah, caminhou, caminhou voltou a cair aqui e perdeu o fundo. Pô, boa entrada. Então você pode entrar de novo você tem ali mais uma chance de entrada. Ah, o mercado foi ali em cima na zona neutra e lá no M1 ali você tem uma entrada. São entradas filtradas entendeu? Todo mundo tem a possibilidade no M1 de abrir mil ordens por dia. Eu acho que esse não é nem objetivo. tem gente que quer ser escravo do mercado eu acho que nem esse objetivo não. Eu defendo muito mais a linha do bateu parou entendeu? Bateu ali já era e segue o ritmo. E quando você for colocar alguma coisa a mais testa aquilo por um tempo. Então o que nós temos aqui é uma questão muito prática pra você ter sucesso no M1 é não só dominar a técnica em si saber onde comprar e vender saber o comportamental que você aplica mas entender que você tem um ritmo ali você tem uma rotina e aquele ritmo tem que estar ligado com a sua meta diária a tua meta diária na minha opinião isso é uma opinião minha também e cada um fica com a tua a opinião é que nem cada um tem o seu e é o seguinte na minha opinião o risco tem que estar na primeira ordem a minha meta podia é vamos converter 100 reais Marcelão cara os 100 reais tem que ser colocado no primeiro treino essa meta tem que estar no primeiro treino porque bateu já era isso é o que eu faço entendeu? é o que eu faria então se você buscar 100 reais no dia por exemplo tenta buscar os 100 reais já no primeiro trade entendeu? ah mas eu vou dividir 50 e 50 beleza você quer entrar com o mundo na parede com cautela mas assim não tem por que também sendo que você pode gastar energia na primeira ordem e já buscar a tua meta na primeira ordem entendeu? ah mas eu quero fracionar 50 e 50 pra bater os 100 ok só que você está aumentando o risco você está abrindo duas ordens pra chegar no objetivo então toda vez que você abrir uma ordem você volta a correr risco então a ordem tem que ser muito garimpada tem que ser uma relação muito boa com você e o gráfico aqui então de uma maneira muito simples dá uma olhada né sempre de como que está o seu canal de referência casona neutra veja mais ou menos a quantidade de ponto que você vai colocar nesse stop e o lote que você vai colocar a maioria coloca a média de 0 a 10 e veja mais ou menos o quanto que é o teu alvo ali qual que é a tua meta não adianta buscar metas altas sempre o que que é metas altas? buscar grandes tendências buscar grandes surfs não adianta eu particularmente gosto é uma característica minha eu analiso o mercado no domingo tento buscar um grande movimento até segunda-feira terça e tal pra parar a semana mas não tenta ficar buscando esses grandes movimentos toda semana ou todo dia caso a gente vá fazer scalper principalmente no scalper no scalper isso no scalper isso é regra porque nem sempre o mercado vai buscar uma determinada expansão naquele dia então entre a dúvida se ele vai buscar tudo aquilo ou não você faz o seu então se ele subiu mil pontos ou se subiu trezentos pontos você buscou ali os seus cento e cinquenta pontos os seus cem pontinhos lembrando que scalper é operação curta scalper é operação deixa eu falar ah scalper é vinte e trinta pontos zerar no dedo aí também isso aí pra mim é mendigage vinte e trinta pontos zerar no dedo você tá de sacanagem mas tudo bem também tem gente que quer vai e faz no treinamento eu vou dar opção pra todo mundo pro cara que quer zerar no dedo pro cara que quer fazer o take mais curto pro cara que quer um take um pouquinho mais longe mas ainda é scalper então pra mim pô é trinta pontos ah beleza o que eu vou falar aqui eu sei que vai dar um mimimi no comentário vocês é dono da razão vocês estão todos ricos né vocês é tão mais rico que eu só que é o seguinte qual o mimimi que vai dar no comentário pô o Marcelão é doido ele tá falando que trinta pontos não é scalper sim tem cara que faz scalper pra buscar sete pontos três pontos oito pontos nove pontos mas o que eu quero dizer que pô a forex irmão puta mercado de movimento fantástico sabe o scalper no forex pra mim ali é tipo cinquenta sessenta setenta pontos pra cima entendeu então por exemplo você vai buscar numa média de operação aqui sessenta setenta pontos isso é o scalper se você vai buscar essa média de sessenta setenta pontos é a média que você vai buscar diária vai ter operação por exemplo que você vai buscar um take de dois níveis você vai buscar uma média ali de cento e vinte cento e trinta pontos eu ainda considero o scalper por ele ter chance de fechar rápido e ser o gráfico M1 mas aí a gente já tá puxando mais pro day trade né tipo uma operação de cento e oitenta pontos uma operação de duzentos pontos isso já não é mais o scalper isso já é o day trade eu considero o scalper no forex operação ali é de cessenta cinquenta sessenta até cento e trinta cento e quarenta pontos pra mim é o viável e basicamente bem tranquilo de buscar diário isso no forex entendeu mais do que isso já é o day trade também acredito que pô buscar vinte pontos cinco pontos seis pontos trinta pontos já não vejo tanta vantagem assim aí vai operar dólar vai operar dólar que é melhor vai operar mini contar de dólar quer buscar amigaria quer buscar um ponto cara entra e busca um ponto aí quando devolve quando perde perde seiscentos pontos come que nem passarinho caga que nem cachorro velho caga que nem elefante então é essa média sabe então assim tá muito bem casado com isso já centrado pô dia sete oito nove dez o máximo vai me ensinar estratégia foda só que junto com a estratégia foda eu vou encher o seu saco no evento que é assim junto com tudo isso já entende quanto que você vai ter na conta qual que é o dinheiro que você vai ter lá quanto podia ter naquela merda lá e aí quanto de loja você vai se propor a operar lembrando que se você não tá com a monsina se não tá bom se você não é craque ainda não dá pra ficar expondo muito não dá pra ficar arriscando muito entrar com o lote muito alto com a conta pequena alavancagem te permite isso mas o primeiro passo é ver quanto você tem na conta tem quanto lá ah vou colocar isso de lote é isso que eu pretendo desse valor que eu tenho na conta isso aqui é saudável não vai quebrar minha conta se eu tomar estoque então ali você já tem que definir junto a isso a quantidade de ordens que você vai abrir pro dia aliado a quantidade de ordens que você vai abrir pro dia você tem que deixar também muito mapeado muito bem mapeado quantos dias da semana você vai operar ah então eu vou abrir duas ordens por dia ou uma ordem por dia ou dez se for se você quiser só que eu vou operar de segunda terça quarta e quinta sexta-feira por exemplo eu não opero eu não opero de sexta então você tem quatro dias na semana operando então se você tem ali duas ordens por dia buscando x de lote é buscando uma determinada quantidade de ponto muitas vezes aí a quantidade de dias na semana isso vai te dar uma média se você seguir certinho óbvio que vai ter as devolução e tal mas isso vai te dar uma média mais ou menos aí do teu faturamento no meio de quando você conseguiu rentabilizar de quando você conseguiu ganhar isso vai te ajudar a ter resposta pra tudo entendeu porque quando você tomar o stop ou quando você não tiver um dia legal você tem que olhar pro espelho e ter a resposta e quem te der a resposta é você mesmo não adianta chorar na minha orelha chorar na orelha do outro vai lá no grupo de atriz vai ficar ai meu meu perdi tudo se você perder tudo você pode botar 300 dólares se você perder os 300 dólares que você colocou você tem que ter vergonha na sua cara e ficar quieto e guardar pra você porque é vergonha é vergonha quebrar conta é burrice entendeu é burrice então assim essa resposta só quem pode dar essa resposta é você mesmo e tendo essa organização vai te ajudar a ter essa resposta e vai te ajudar também vai ficar muito mais fácil pra você colocar tudo em prática o que eu quero ver nesse treinamento é o seguinte pessoas empenhadas e prontas pra colocar em prática o que tá sendo falado ali porque não adianta ouvir e palavras ao vento não adianta eu quero que vocês se proponham a fazer essa parada nem que daqui a 5 meses vocês me xinguem mas eu tenho certeza que não só que pra me xingar tem que botar em prática tem que fazer a parada acontecer tem que fazer certinho centrado organizado entendeu duvido que vai se dar mal duvido vocês quebrar a conta o que quebra a conta é mau comportamento então essa dica da semana pra vocês aí beleza 7 8 9 e 10 já se inscreve no canal o canal mais tenso do Brasil vocês não tão se inscrevendo aqui eu tô ficando puto com vocês então tem que se inscrever senão eu vou acabar vai chegar um dia que vocês vão vir aqui vai tá deletado o canal porque essas merda não se inscreve mesmo vocês tem que se inscrever tá se inscreve no canal ajuda a nós ganhar essa placa aí comenta aqui embaixo marca os amigos aí marca 50 amigos pega o link compartilha lá no Instagram manda pra todo mundo quem tiver dinheiro também faz um outdoor nosso aí bota na cidade e é isso valeu eu vejo vocês no treinamento hein e favorita nosso e-mail também tem